Olá pessoal, a gente montou uma equipe para poder ter um bom desenvolvimento no caminhão, a gente já começou desde pequeno acompanhando as corridas de caminhão, carro, meus irmãos já participaram de grandes equipes dentro da Fórmula Truque, e agora a Retiuban veio com a nossa própria equipe para tentar agregar dentro da categoria, fazer o nosso melhor dentro da Fórmula Truque, vamos tentar fazer bonito o melhor possível. Nossa estreia está sendo considerada uma estreia bacana, a gente vai largar em décimo amanhã, é o que a gente fez de melhor, tempo muito chuvoso aqui em Santa Cruz hoje nessa inauguração nossa, nessa estreia, mas vamos dizer assim, é o que a gente pode fazer de melhor, o caminhão está bom. Reza a lenda que o pessoal que anda na terra tem aí uma boa experiência na terra, então com o tempo chuvoso para nós favorece, vamos ver se isso é verdade mesmo, Deus abençoe que seja, né? Então a gente está aí torcendo que não chova, mas se chover, a gente vai tentar usar esse benefício aí para chegar na colocação melhor. E a gente vive da Retiuban, que é o maior patrocinador nosso, né? Que é a empresa nossa lá em Curitiba, uma Retiuban bem conceituada, mas a gente tem vários parceiros aí também que fazem parte desse projeto todo aí, né? Tem o pessoal da Harbor, uma empresa portuária, uma empresa muito séria, né? Que a gente é um prestador de serviço deles e tem essa parceria bacana, né? Então eles têm aí uma empresa que fazem serviços portuários dentro do Paranaguá, tem filiais aí, participações em São Francisco, tem participações aí no Pará, então são uma empresa assim de boa, de grande confiança aí da gente, né? Então a gente tem também aí o pessoal da Nano, que é uma empresa de condicionador de metal, que também nos ajuda, né? Que desenvolve aí os olhos para a caixa diferencial do nosso motor aí, para poder melhorar a lubricidade do nosso motor e evitar a própria quebra. Nós temos aí a Mevana, que é nosso parceirão, que me ajudou muito a estar aqui hoje, né? Com o pessoal, que buscou meus caminhões, montou uma parceria junto comigo, né? Então acho que agradecer muito eles. Tem o pessoal da RT Preparações, que é o Rogério, meu irmão, trabalhou muito tempo aí na Fórmula Truque também, e hoje vem usando essa experiência aí para poder montar o nosso próprio caminhão, né? É um prazer estar em família, né? Trabalhando junto e conquistando cada coisa aí junto, né? O pessoal da MECAL, de Campo Tenente, lá o Sr. Silvio também, nosso parceirão, né? Tem uma família maravilhosa lá, que também está nos apoiando. Então assim, eu acho que com o coração, com a boa vontade, um pouquinho de cada um fazendo o esforço, acho que a gente vai conquistando os objetivos aí da gente, né? Do dia a dia aí, né? E tem os patrocinadores oficiais aí, né? O pessoal da X-Siri e alguns outros aí que fazem parte dessa categoria aí. Música Música Música